15 de outubro é dia de homenagear aqueles que ensinam e mudam a vida de quem aprende, os professores. São eles que por meio do processo de aprendizagem acompanham e formam indivíduos para toda a vida. Eles estão lá, a cada passo, a cada descoberta, plantando a semente da esperança, regando sonhos, construindo valores. Seja com giz, com livros ou com as novas tecnologias, não importa a forma, esses são superpoderes para serem a base de toda fonte de conhecimento. Professores, obrigado por construírem um mundo melhor através da educação. Araraquara, cidade educadora. A cidade que salvou vidas vai continuar cuidando de você. Prefeitura de Araraquara. Araraquara.